O Laticínios da Vaca, localizado no interior do nosso estado, acaba de anunciar os seus investimentos para incremento da sua produção. Nós do Metanoia presenciamos o evento marcante, uma iniciativa do Laticínios da Vaca. Nós iniciamos em 91, inauguramos a primeira fábrica em 92 e temos hoje 65% da nossa produção vendida no estado da Bahia. Trabalhamos com parte de commodities, que são prato e mussarela, mas também trabalhamos com queijos mais finos, linha light, requeijão cremoso. Nós temos aí em torno de uns 25 itens. Devemos ser a fábrica mais moderna em termos de Nordeste na produção de queijos e com certeza é muito mais qualidade. Cada dia a empresa tem um envolvimento muito grande com o povo baiano. A Bahia representa 64% do nosso faturamento, então a gente quer cada vez estar mais presente nos lares baianos. O grande foco nosso é realmente fazer uma expansão maior em relação a todo o Nordeste. O Laticínios da Vaca é uma organização genuinamente baiana.